Em Porto Alegre, 42 graus. E o cenário na tarde de calor escaldante foi esse. Todo mundo em busca de um lugar na sombra, enquanto aguardava a vez na fila para fazer o teste de Covid-19. Seu Fernando foi até o novo centro de testagem, montado neste campus da URGS, no bairro Farroupilha. Mas precisou aguardar um bom tempo. Desde as 10 da manhã. São 3 horas da tarde. 5 horas. Mas fazer o que, né? O aumento na procura por testagem segue alto na capital gaúcha desde o começo de janeiro. E para atender a demanda, 132 unidades de saúde de Porto Alegre passaram a fazer testes rápidos em pessoas com sintomas de Covid-19. Nós suspendemos, né, desde semana passada, os atendimentos eletivos, que são esses atendimentos aos doentes crônicos, né, justamente para focar o atendimento nos sintomáticos respiratórios. Mas a média de testagem em Porto Alegre está se mantendo em torno de 6, 7 mil diários. E mesmo com a ampliação dos pontos de testagens, as filas e a demora seguiram. Há umas 3 horas de espera. 3 horas. E aí o banquinho ajuda? Ajuda. Marcelo chegou ainda pela manhã ao local e trouxe um encaminhamento de outra unidade da região metropolitana. A gente veio lá da cidade da Alvorada, porque lá a gente entrou na fila. E eram umas 10 horas, a gerente lá do posto falou assim, ó, a gente vai atender só 20 pessoas, vai fechar as 16 horas. E as 5 horas está trocando turno, se vocês quiserem aguardar. E tinha umas 70 pessoas ainda. A gente saiu de lá e viemos para cá. Por causa das altas temperaturas, muitas pessoas que aguardavam na fila do lado de fora, precisaram ser acomodadas em espaços com ar condicionado. Segundo a Secretaria da Saúde, a grande procura se deu porque o lugar aplica ao mesmo tempo o teste rápido e também o PCR. A gente inaugurou hoje o primeiro centro, nós temos então nos próximos dias a inauguração de mais 7 centros distribuídos em Porto Alegre, justamente para botar centro de testagem dentro do território, não precisar que as pessoas venham até o centro da cidade. O que a gente orienta as pessoas é que, bom, sintomas leves, se puder se isolar, se isola. Não é o teste que vai fazer a diferença para a vida, no caso da pessoa. Mas se precisar, se tiver com sintomas um pouco mais graves, febre, principalmente, procurar para fazer o teste. E mais.